Colega, nós escutemos o homem que nós andamos atrás bater para cá. Está para o pé, mas está com nove dias que ele está na mata. O nome do senhor está bem. Oi! Cadê o cara, porra? Fala, meu amigão! Amigão! Muito obrigado! Meu amigo, não se preocupe não. Você está na mão de Deus, entendeu? Eu orei a Deus. Você está na mão de Deus, meu parceiro. Entendeu? Obrigado. Você está na mão de Deus. Fique tranquilo. Esse cara é cansado. Eu sei que você está cansado. Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Deus existe! Maravilhoso! Obrigado! Graças a Deus! Cuidado! Que nossos amigos aqui... Nosso amigo Erivaldo... Graças a Deus, mano! Esses pessoal são pessoas de bom coração. É verdade mesmo! Graças a Deus! Não desistiram nunca! Meu parceiro, ninguém desistiu não, mano. Nós está viram aí atrás de você. Onde você estivesse. Entendeu? Muita noite... Toca na... Toca na... Toca na vida do teu cérebro. Onde tiver... Me pegar aqui, que eu estou com fome. Não sei para onde vou. Estou te falando, meu amigo. Aí eu vim andando... De volta. Eu sei. Olha aí, Raul. O nosso amigo. Poxa! Esse aqui, ó. É, meu parceiro! Porra! Porra, amigo. Olha aí, seu parceiro aqui, ó. Que insistente aqui, ó. Eu não estou nem falando, tá bom, meu irmão. Ei, mano. Eu estava muito atrás de você aí, meu irmão. Olha aí, ó. Está aqui seu parceirão. Agradeça seu parceirão aí, ó. Não desistiu nunca. Estou o tempo atrás de você, meu amigo. Estou te falando. Lembra do dia que você desapareceu. Segunda-feira eu estava lhe procurando. Obrigado. Isso aí, meu amigo. Isso aí. Eu estou com fome. Você está com fome. Você vai já comer, mano. Você vai já comer. Isso aí. Meu senhor, muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado. Pela essa... Essa insistência que a gente deu. Mostrou. E Deus é todo poderoso. Deus é o todo poderoso. Como é que está? Como é que está meu bilhão lá em casa? Mano, nós estamos só atrás de você. Todo mundo está só ali, só ali. Esperando. Me procurando. Tirar a bolsa da costura. É. Espere aí, 새... É etapa. Chega, tá bom,�. Tira a bolsa. Essa bolsa aí. É Greatero Velho Mano Novo. Obrigado.